vou falar mais um pouco aqui da minha carabina o pessoal fala que é muito fraco e tal mas olha só tem uma coisa nessa arma que eu não gosto é isso essa porcaria dessa tal dessa trava se vocês virem direito essa merda quando você trava pra você soltar isso chega a doer o dedo eu preferi aquela que vem aqui bom segundo coron é boa essa parte aqui de baixo é boa daqui pra frente daqui até aqui é um lixo não vale nada primeiro que quando eu fui caçar ah tá um porta chumbinho chumbinho aqui chumbinho caro fui caçar e essa porcaria não enrosca se vocês forem observar essa merda ele ela só encaixa aqui e dá tipo um um enrosca e pronto eu bati a mão nessa merda sem querer no meio do mato caçando e derrubei tudo meu chumbo no chão tá tirei quando eu venho aqui pra caçar pra pegar um chumbinho nessa porcaria essa merda essa merda tava aberto não tinha nada aí é que eu coloquei necessitão pra ver direito mas eu coloquei uma borracha aqui encher de guardaná por dentro pra não ficar pra não ficar louco passa e cola essa merda e olha pra você ver o design dessa porcaria essa coronha é uma bosta entendeu a arma é boa e isso aqui é muito bom cara e chega a 200 metros por segundo pelo preço dela nota 10 nota 8 e meio na verdade por causa dessa porcaria dessa coronha e essa merda dessa trava de segurança mas a arma em si é muito boa tem até a opção de você arrancar a massa de mira tem umas que não consegue você não consegue tirar e assim fica melhor o design bem mais bonito e ela é um desenhamento ali é uma merda de uma 4x20 também que não vale nada mas tá bom mato o bicho com ela mato o pombo com ela vou comprar uma 4x32 né mas por enquanto tanto que eu nem consegui fazer uns vídeos ainda com essa câmera depois eu vou mostrar tá mostrando aí suporte que eu comprei mas eu não tive tempo ainda trabalhando demais mas não tive tempo pra fazer aí uns vídeos da hora o último vídeo que eu fiz que eu matei bastante pombo eu apaguei sem querer quando tava editando aí eu peço desculpa eu só fico esperando aí mas então isso aí voltando assim da arma é a arma muito boa você vê muito boa uma dica que eu vou dar pro pessoal iniciante que tá tentando fazer uns vídeos da hora eu vi uns vídeos aí na internet no youtube que eu consigo bastante de ver é o pessoal tá mostrando o rosto nos vídeos nos vídeos eu acho que tão tentando dar um tiro no pé não tão conseguindo né porque essa porcaria como é que você mata o bicho pra comer então os miseráveis aí dos dos malditos que vão no no vídeo só pra poder tá observando isso aí você faz um vídeo mostrando seu rosto e tomou no cu acabou de se fuder entendeu faz o vídeo tem uma uma touca com uma bandana alguma coisa mas nunca mostra o rosto ou filma daqui pra lá ah tô com meu amigo vou dar o celular pra ele vai filmar meu rosto aí toma no meio do cu porque depois eles vão te ver seu rosto vão te identificar e vai se fuder entendeu já vi aí bastante gente fazendo esses vídeos não adianta mostra do aqui pra lá o bicho que você vai matar pronto vou fazer uns vídeos da hora depois eu vou ver se mostrar o suporte que eu comprei mas eu tô sem tempo pra fazer uns vídeos não não programei uma caçada ainda porque tô sem tempo ainda não tive tempo trabalhando demais mas já já aí esse final de semana eu vou ver se eu faço um vídeo da hora tá vendo pessoal sei falando um pouquinho dessa arma essa arma que é muito boa mas a coronha e essa merda desse essa porcaria que eles inventaram aqui que tem um tal de um porte fundo e essa trava de segurança é um lixo deveria trocar isso daqui a arma teria nota 10 carna muito forte isso daqui alô e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí